E tem o acelerômetro? Isso que eu brinquei com o dia que tinha, né? É... No quarto eu vi a câmera e eu fui... Continua aqui, que nem vai foda, ele gira a câmera, a tela gira assim... Sério? É que nada... Bizarro! É... Deixinha de caralho essa câmera aí... Ah, e depois que tu mostrava a câmera, eu trou... Vai ter outro infarto... É? Eu tô filmando! Pessoal, é... É, tipo... É, ele é só de meia hora, o Steve tentando assim, olha... Bate! Que levam a mão! Vem aí, vai! Vem aí... Vem aí, vai! Vem aí, vem aí! Vem aí, vem aí, vem aí... Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí! Vem aí! Vem aí! Vem aí, vem aí! Vem aí, vem aí, vem aí... A gente tomou o café da manhã bem aí, porque o plano é mais ou menos a gente bancotar o almoço pra poder ir na feirinha lá, pra vocês comprarem os negócios. Mas a gente passa no McDonald's da vida aí, sei lá. É brilhante. Brilhante. Que feirinha era essa mesmo. Então, tem um bizu aí, uma feira que a gente já, através da Marlene, que é a secretária aqui da Enel, já conseguiu 20% de tudo que vocês comprarem lá com o nome dele.